Música Estamos começando o C.I. Awards. Aqui veremos os vencedores de várias categorias. Eu sou Cristina Aguilera e vou apresentar a primeira categoria. Vamos ver. Best Modinha Trícia, Amanda, Luana, Ana Luíza e Gabriela. Cinco amigas adolescentes que não medem esforços quando o assunto é Edward. Ai meu, ele é lindo. Ele é o sonho de toda menina. Qualquer uma quer ter um Edward da vida. Se alguma chega na escola com o pôster do Edward, nossa, é muita animação. Todo mundo, é Edward, é Edward. Aí vem um monte de menina para querer ver essas coisas e tal. Porque ele é legal, ele é bonito, ele é romântico. Uma delas já foi até eleita como a mais fanática. Eu! Ai, meu Deus. Quanta palhaçada. Vamos ver agora o babado mais quente de 2009. Best Babado. Yo, Taylor. I'm really happy for you. I'm let you finish. But Beyonce had one of the best videos of all time. One of the best videos of all time. Gente, que confusão. Kanye levou outro a Vard. Vamos ver agora quem ganhou o melhor CD de 2009. Best CD. Ah, eu amo esse CD. Os Babs voltaram com tudo. Agora, melhor turnê de 2009. Best turnê. Ai, que linda minha miguxa Britney. Saudade, amiga. Agora, o melhor clipe do ano. Quem será que ganhou? Best Clipe. Risos. Quem ganhou? Nem sei quem é. Enfim, vamos para o filme do ano. Adoro cinema. Best Filme. Arrasou o filme, quero ver com meu filho. Agora, vamos ver quem tem fãs mais chatos, galera. Best Fan Chato. Ah, minha miguxa levando todas. Agora, o CD mais esperado. Será que esse eu ganho? Best CD mais esperado. 1, 2, 3, not only you and me. Go on 80 degrees and I'm calling between. Come 1, 2, 3, beat up on every. Getting down with 3 feet. Everybody loves. Ah, poxa, que pena. Miguxa, mais um pra você. E agora o flop do ano pra quem vai? Best Flop. Go on 90 degrees and I'm losing you, Marita. I'm a Rita. I'm a Rita. I'm a Rita. When you walk, when you walk. And when you talk, when you talk. I get the tingle, I wanna mingle. That's what I want, that's what I want. And listen baby, turn up the beta. Tryna make you understand. You're all my Rita. I'm a Rita. I'm a Rita. I'm a Rita. Got you on my. Rita. Got you on my. Rita. Got you on my. Rita. Ah, tá pare? A InBritney, miguxa, você tá aqui no coração, viu? E agora vamos ao prêmio mais esperado da noite. O Artista do Ano. Best Artista. Uma música no número 1 da Billboard e vários prêmios recebidos. B. Você ganhou o ano com o CD A. em Saxa Fierce. Passando artistas como Britney Spears e Lady Gaga.